de forma especial, alguns que a gente de repente atropelou, saiu da memória muito rápida, mas a gente deixa aqui o comprometimento, o compromisso de lá na frente a gente agradecer, tá bom? E reconhecer a boa intenção da companhia que estiveram aqui com a gente todos, tá? O pessoal da 93.1 já está preparando já os equipamentos ali, daqui a pouco entra em operação oficialmente a 93.1, a nova FM e enquanto ainda nos resta aqui alguns minutos para fechar aqui exatamente o nosso combinado aqui com a direção para não ficar buraco, espaço, porque desliga um transmissor e liga outro, simultaneamente, vice-versa, legal? E aí a gente vai... Janaína, você ainda não agradeceu, né? Os amigos, os ouvintes, as pessoas que aprenderam a admirar e gostar de você, você percebeu os elogios das pessoas que estavam aqui no estúdio, na entrevista aqui com a gente e reconheceram, né? Sua importância aí nesse processo aqui de produção, de fazer parte da produção do Alô Maranhão e com esse seu trabalho brilhante, atendendo as pessoas na comunicação pelas redes sociais e também aí fazendo um atendimento, operando, sonoplastia, tudo por você, eu só tenho a agradecer, Janaína. Obrigado pela força, pela parceria. Obrigada a você, Jonas. Eu queria agradecer tanto a você por ter indicado aqui para mim, para o Ernesto, por você operando. Eu gostei muito. Assim eu tirei um tempinho também, quando eu estava de férias, para me vir para cá, para a rádio. E esse dia que eu não estava vindo, por conta que eu estava estudando, né? Que eu não posso deixar de lado nunca, que é isso, uma parte do meu futuro. E também queria agradecer a direção daqui, da discursora, que foi bem gentil. Com certeza. E também os ouvintes, claro, né? Que são os mais, os mais que são, como eu posso dizer, foram os mais destacados. É, as peças fundamentais do processo. É, as peças fundamentais daqui. De mais intenso de uma menção de rádio. Que foram nós acompanhados do começo até o fim do produto. Tá legal. Obrigadão, Janaína. Ela já até se emociona. A gente percebe, não é fácil mesmo. Mas, olha, Janaína, nós temos aqui o compromisso, tem uma, é uma vinheta aí, que é essa que vai fechar. Tá? É, na hora que sair ela aqui, aí desliga o transmissor, não é? E aí entra lá a 93. Então, vamos dar aquele recado que virou tradição aqui. Rapidinho, eu posso dar um tempo pra você disparar aí a vinheta. E aí, eu vou embora. A Difusora M680, emissora fundada em 29 de outubro de 1955, informa que a partir do dia 17 de setembro de 2018, estará migrando oficialmente da faixa de sintonia do rádio AM para a sua nova frequência, que será 93.1, na faixa de sintonia de FM do seu rádio. Neste momento, aproveitamos também para agradecer toda a história e gigantesca audiência desta emissora, que recebeu ao longo dos seus 63 anos, muito carinho com parte dos seus ouvintes, em diversos locais do Maranhão, do Brasil e do mundo. Agradecemos também a grandiosa participação de todas as vozes e de todos os profissionais e colaboradores que passaram por esta empresa em seus mais diversos departamentos, tornando a Difusora M680 uma emissora de sucesso, credibilidade, respeitada por todos e motivo de orgulho do povo maranhense pelo seu pioneirismo e amor ao rádio. Sempre na vanguarda, mais uma vez, largamos na frente e seremos a primeira rádio AM de São Luís a migrar para o FM, seguindo o processo de migração que vem ocorrendo em todo o Brasil. A história da Difusora M680 não acaba por aqui. Ela está apenas se renovando e começando uma nova e longa jornada, agora no caminho da modernidade. Obrigado, Difusora M680, a poderosa. Agora, o nosso encontro pelo rádio será na nova FM 93.1, a rádio de verdade. O nosso encontro pelo rádio será na nova FM 93.1, a rádio de verdade. O silêncio de várias vozes. O fim da Rádio Difusora M680, pontualmente à meia-noite do dia 17 de setembro de 2018. Obrigado, poderosa.